Olá pessoal, eu sou a professora Ana Maria e hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre as camadas da terra. A terra é dividida em três camadas principais, a crosta terrestre, o manto e o núcleo. E para podermos observar um pouquinho melhor essas camadas, eu vou convidar vocês a realizarem esse experimento comigo. Vocês podem fazer aí na casa de vocês. Nós vamos precisar de um ovo cozido. Vocês podem utilizar aquele ovo que já tem aquela casquinha mais escura ou, assim como eu, tingir o nosso ovo com tinta comestível, para que ele fique um pouquinho mais parecido com a nossa terra. E depois você pode até comer a sua terra. Vamos lá? Nós sabemos que o nosso planeta terra não tem o formato igual ao de um ovo, ele é mais esférico. Porém, nós estamos utilizando este ovo para demonstrar as camadas da terra. Aqui nós temos, então, a demonstração da parte mais superficial da terra, que é a crosta terrestre. É nela que pisamos. Ela é formada por blocos rochosos, imensos blocos rochosos, que montam-se como um quebra-cabeça. Olhem aqui. Eu dei leves batidinhas no meu ovo para que aparecessem essas rachaduras, como se fossem placas tectônicas. Essas placas tectônicas, vocês podem observar, que se encaixam. É igualzinho acontece na terra. Elas se encaixam, formando, então, a nossa crosta terrestre. O movimento, olhem só, este movimento das placas tectônicas é o que gera os terremotos e os tsunamis. Para mostrar a vocês as outras camadas da terra, eu vou quebrar um pouquinho mais essa casca, que é a nossa crosta terrestre, para que eu possa mostrar a vocês o que ela tem dentro. Peçam a ajuda de um adulto para auxiliá-los nesse procedimento. Olhem só! Vejam o que aconteceu. Assim como na nossa terra, nós aqui também temos as três camadas. crosta terrestre, que é onde nós pisamos. Embaixo da crosta terrestre, nós temos o manto, que está aqui representado no nosso ovo por esta parte branca. E, no seu interior, nós temos o núcleo. A parte logo abaixo da nossa crosta terrestre chama-se manto. Neles são contidos materiais como rochas, gases, em uma temperatura muito alta. Ele está em um estado passoso ou líquido. Este material mais derretido de dentro do nosso manto chama-se magma. Essa parte representada, então, que é o nosso manto, representado por esta parte mais esbranquiçada do nosso ovo, ocupa cerca de 80% da nossa terra. Já o núcleo, que é a parte interna representada aqui no nosso ovo por esta partezinha amarela, é a parte mais do interior da nossa terra. Nele, encontramos as temperaturas mais altas, que podem chegar a cerca de 5 mil graus Celsius. Isso mesmo, é uma temperatura altíssima. Nele estão contidos materiais como níquel e ferro derretidos. Viram só? Gostaram da nossa representação da terra em um ovo? Bacana, não é mesmo? Hoje, então, pudemos observar que o nosso planeta Terra é dividido em três camadas. E cada uma delas tem características diferentes. Espero que tenham gostado do experimento. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!